Música Diácono Aquino Mazarelo, Simo, Ordenação Sacerdotal, Rússi Bispo Diocese Balgal, Dom Leandro Maria Alves. Diácono Aquino Mazarelo Dias, Rússi Congregação Salesiano do Bosco, Simo Ordenação Sacerdotal, e Rússi Bispo Diocese Balgal, Dom Leandro Maria Alves, e a celebração, festa, solenidade, Assunção Verde Santa Maria Nien, e a parroquia São Paulo dos Palos. E a humilha, Dom Leandro Maria Alves, Ráclaken Katak, Diácono Aquino Dias, Simo Sacramento Orden, a tu colaborar com a Rony Maromac, o desenho e instrumento Maromac Nien, a tu Ráclaken Maromac Nia, Lê Fuan. Nero Niterramoto Kerené, a tu assisti, o ensama com a Rony Maromac, Tamei Itaniema, liu rússi, a rálo oxira, nevema kitema rási, rálo, mevei, retan licenço-se, nem Maromac. Maromac, a foita, halói dané, a tu ratudo, presença, nem Maromac Nien. E ter haré, rússi, diácono Aquino, ni ratudo, niña colaboração. Colabora com a Rony Maromac, ni oferece, niña an, a tu Maromac utiliza, o desenho e instrumento Maromac Nien, a tu Ráclaken, no fosassin con a va, na Maromac Rási. Ita tenkihavot, ita nefir, iha, na Maromac. Família Sira, papai e mãe, Sira, oin, hototo, denou amane, atubado, nyona, hototo contenti. E a velha velha, ita contenti, ita bucato reza, macasba, niña. Toto bucato reza, ita nehoan, nevema, ka, oin, ni ratamba, nem Maromac Nien, a Bolo, niña. Aristoni Viegas Armoral Lopes, represento a família, tu agradece-se a professor Sira, padre no madre, comissão organizadora, representantes da Nisira Rússi de Ocese de Tolo, no Moçran e Sira Roto e a parroquia São Paulo, nos Palos. Ihabiban Janemos, padre Aquino Mazarelu, a todo agradecimento profundo para Maromac, tambaharai con a graça na Ilulic, niamban, niha. Leu Rússi, don Leandro, niha Liman, no Moç, ni agradece-se, vai Maroto, nebetulun ona niha, iha niha processo toma, to sai na Ilulic. Agradece-se, vai, o cuano Larantoma, ma excelentíssima, redondíssima, Leandro Marial, bispo Valpao, ma itabote a disponibilidade, coi conferme Mayatan Hall. Agradece-se, vai, va presenza, usi entidades, governantes sirenentas, goberno loco central, no Moç, municipal. Padre Fon Aquino Mazarelu Dias S.D.B., Mãe Rússi, aldeia Iração, Soko Pairara, posto administrativo Lauten, município Lauten. Padre Aquino se celebra niha missa e regressamento com a família na Mostrani Sira Routo e a parroquia São Paulo Los Palos e a lorna sanul restringito fulangné. João Carlos, Giamen. Tchau, tchau.